Saúde para elas! Assim é a programação Outubro Rosa, adotada por entidades e empresas do mundo inteiro. Em Concórdia, a Unimédia está inserida nos trabalhos voltados à campanha. Isso, estamos juntos com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, tentando atingir a população feminina da cidade, de toda a região, para a gente diminuir essa taxa de mulheres com câncer de mama. Já que o câncer de mama é uma doença tratável, a gente gostaria que elas procurassem a Rede Feminina, procurassem o auxílio médico para que a gente faça diagnósticos precoces do câncer de mama e tenha uma melhor sobrevida, que ela fique curada ou passe mais tempo afastada da doença. Isso só nos enche de alegria, porque nós sabemos que todas as pessoas que se envolvem nessa campanha são pessoas interessadas na prevenção das doenças. Entre os principais anseios neste período está a prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, mais comuns entre as mulheres. Para o mastologista doutor Gilberto Dalmoura, a saúde da mulher está diretamente ligada à frequência na realização de consultas e exames preventivos. Hoje nós temos uma lesão muito evidente, que é a questão do HPV do papilomavírus. Então o preventivo tem essa função de fazer esse diagnóstico de algumas lesões, dependendo dessa lesão, depois se solicita exames para complementar. Na questão do HPV, existem exames para determinar qual o tipo de papilomavírus, se ele é de alto grau, se é mais agressor ou não. Mas o exame de rotina é a realização do preventivo. E aqui, felizmente, as mulheres da nossa região realizam seus exames periodicamente, comparecem, realizam o preventivo, a mamografia, quando é solicitada, é realizada. Então isso é muito bom, porque a gente está conseguindo fazer diagnósticos cada vez mais precoces de doenças, que são, sei lá, num diagnóstico precoce, tem condições de você eliminar o problema e, se falar em algumas situações, até em cura da doença. Um dos mais importantes exames para a prevenção da saúde da mulher é a mamografia. O método permite o rastreamento de lesões que podem não ser sentidas no autoexame, pois quando a mulher faz o toque nas mamas, pode identificar apenas lesões com grau acima de um centímetro. Para isso, a gente tem métodos e meios de diagnosticar o câncer de mama numa fase bem inicial. No momento que ele ainda não é diagnosticado com o exame físico, na palpação, quando a paciente ainda não tem sintoma nenhum, ela pode descobrir que está com câncer fazendo uma simples mamografia, que é um meio diagnóstico bem usado, muito útil e que faz diagnósticos precoces do câncer de mama. A indicação clássica, a partir dos 40 anos, realizar anualmente. Pode ser realizado antes, pode ser realizado em algumas situações em que há risco, ou quem tem história familiar muito grande de câncer de mama, muitas vezes a gente faz essa mamografia antes, ou na vigência de alguma sintomatologia que justifica a sua solicitação. E aí também vai ver se vai ser solicitado junto a ultrassonografia ou não. Anterior a essa data pode ser solicitado, mas aí depende de algumas indicações. O Complexo de Serviços Unimed possui os três principais exames que auxiliam na prevenção à saúde da mulher, mamografia, ultrassonografia de mamas e ressonância magnética mamária. Com a inserção na programação Outubro Rosa, A intenção da Unimed é contribuir com os resultados da campanha. A pessoa que está quites com seus exames preventivos durante todo o ano, está bem, é qualidade de vida. Então que cada um busque a sua qualidade de vida na prevenção das doenças. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.